Finalizamos o dimensionamento da viga que a gente chamou de viga 3, que é a primeira viga que recebe carga na nossa interpretação. Agora, a gente vai dimensionar a viga 2, que seria a nossa viga verde. Então, lembrando, a viga azul descarrega na viga verde que descarrega na viga vermelha. Então, a gente precisa dimensionar a viga azul, depois a verde, depois a vermelha. Isso é uma forma de pensar. Existe outra forma de pensar também, que aí não vai depender a ordem. A gente pode só usar a largura de influência para cada uma das vigas, que é o método mais aproximado e não é menos preciso. E não faz grande diferença, pode ser dessa forma também. O que eu digo é... Vocês vão entender depois que eu terminar de mostrar para vocês o dimensionamento dessa segunda viga. O que eu quero dizer, essa é a outra forma mais simplificada. Depois eu volto nesse conceito. Bom, a largura de influência da viga 2, como a gente comentou anteriormente, é essa largura aqui. Só que, olha só pessoal, a gente já considerou a largura de influência da cantoneira. Por exemplo, essa viga, em específico, essa viga verde, ela vai receber uma carga pontual dessa cantoneira aqui de baixo, bem no meio dela. E uma carga pontual dessa cantoneira, bem no meio dela. Inclusive, essa carga pontual são as reações de apoio que a gente viu lá na F2. Depois eu vou voltar nessas reações de apoio. Essa carga pontual que essa viga verde está recebendo já está contabilizando a largura de influência que a gente utilizou de cada uma dessas cantoneiras. Então, essa largura de influência aqui da viga verde é 1 em 20, como a gente viu anteriormente. E a gente tem essa largura de influência dessa cantoneira de baixo, que já está contabilizada nessa carga pontual que a gente vai lançar bem no meio dessa viga. E essa largura de influência dessa viga aqui de cima, dessa cantoneira de cima, já está contabilizada na pontual que a gente vai lançar no centro da viga. Então, a gente não pode contabilizar essa largura de influência duas vezes, a gente só pode contabilizar uma vez. Então, a largura de influência da viga verde só vai poder valer nessa região aqui, das laterais, aonde não está contabilizado ainda a largura de influência. Entenderam o racional de como funciona? Aqui nessa região central, a gente só vai aplicar as cargas pontuais, não vai ter essa carga da largura de influência. Então, vocês vão entender melhor quando a gente montar lá no F2 as cargas. E essa largura aqui é 1 em 25, como a gente viu anteriormente, que é a largura de influência da cantoneira. Então, basicamente, a gente vai lançar no F2 essa viga de 2 metros e meio. E aí, a gente vai jogar uma carga no F2 distribuída nesse trecho, relativa à largura de influência, e nesse trecho. E aqui, bem no centro da viga, a gente vai lançar uma carga pontual, referente às cantoneiras. Então, olha só, agora a gente vai tratar dessa viga verde, que seria a viga de apoio das laterais do painel. E a gente vai adotar uma seção caixão U. Gente, eu vou adotar essa viga como uma seção caixão, porque eu quero fazer algo misto aqui. Uma, considero uma cantoneira, que é algo diferente, que a gente não tinha visto, a gente teve que usar a ISC 360. Agora, eu vou considerar uma viga seção caixão U, que a gente não viu ainda. Aí, eu vou mostrar para vocês como que faz lá no DIMPERFIL, que seria uma viga, um perfil dobrado U, né? Não laminado. Então, a gente vai ter que usar o DIMPERFIL de novo, só que considerar caixão, que é legal, uma coisa que a gente não viu. E depois dessa viga vermelha, que eu vou considerar uma viga I, uma viga W da Gerdau mesmo, que é o que a gente já está cansado de mencionar. Só para a gente relembrar. A gente vai utilizar a planilha do Felipe Jacobi também, para não esquentar a cabeça. Porque a essa altura, vocês já sabem fazer tudo na mão, né? Então, vocês já podem utilizar algumas ferramentas para automatizar no processo. Bom, vamos lá. Vamos adotar uma viga U, só que é uma seção caixão. Quer dizer que vai ter uma dessa de um lado. Olha a figura aqui, ó. Uma dessa de um lado e outra do outro, formando um tubo quadrado. Uma seção retangular, aliás, né? Não quadrada. Uma de frente com a outra. Geralmente, geralmente não. Então, sempre uma seção desse tipo, que é uma seção, digamos assim, composta, ela é chamada de seção caixão. É um tipo muito utilizado de seção, inclusive até para pilar de galpão. Eu já vi diversas vezes utilizado como pilares de galpão e etc. É muito utilizado esse tipo de construção. Seção caixão, que é chamada. E a princípio, a gente vai adotar que cada uma dessas vigas U que compõem a seção caixão é uma 125 por 50 por 3. Inicialmente, a gente vai adotar essa. Vai fazer a verificação. Se não passar, a gente pega uma mais resistente. Se ficar muito superdimensionada, a gente pega uma mais leve. No de perfil, se eu lançar essa seção caixão, eu vou ensinar para vocês como que faz para lançar depois. A gente consegue extrair o peso por metro aqui. 10,13296 kg por metro. A gente vai precisar disso para fazer o... Lançar as cargas, as combinações de cargas. Então, olha só. Apoio das laterais do painel U. Vamos fazer aí o cálculo das cargas que a gente vai ter que lançar. A gente tem a sobrecarga, que é 5 kN por metro quadrado. Só que a largura de influência agora é 1,20. Não é 1,25. É 1,20. E aí vai dar 6 kN por metro linearizado. O peso próprio do painel UOL é 0,32, só que agora é 1,20. Multiplicado por 1,20. Dá 0,384. E o peso próprio da seção caixão, a gente viu no slide anterior que é 10,13296. Que em kN por metro dá isso aqui. Agora, fazendo as combinações para ELS, estados de limites de serviço, a gente tem aqui que a gente tem que somar as cargas permanentes e as variáveis, né? E combinar as cargas variáveis caso haja mais de uma. Então, fazendo o resumo das cargas que a gente tem e fazendo a conta aqui do SD, soma de cargas permanentes mais a variável, resulta nisso aqui. Só uma coisa aqui, pessoal, eu sou meio perfeccionista, eu me incomodo um pouco. Eu devia ter colocado aqui nesse título que a gente está tratando agora de ELS. Isso me incomoda um pouco. Provavelmente eu não fiz isso. Acabei esquecendo de colocar isso no título. Só para vocês sempre saberem o que a gente está fazendo aqui. A gente tem que sempre saber distinguir bem ELS de ELU. Aí, aqui já se trata de ELU. Já vamos dando uma olhada no que a gente vai encontrar pela frente. ELU. 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 Não sei se vocês perceberam, mas eu estou fazendo aqui os slides e apresentando já para vocês. Está saindo tudo aqui quentinho do forno. O que tem uma desvantagem de que alguns erros podem acontecer aqui que eu vou corrigindo. Bom, então, voltando aqui, fazendo as combinações de ELS, a gente tem uma carga uniformemente distribuída de 6,485 kN por metro. Só que agora vem a grande questão. A gente tem que aplicar essa carga só naquela região lateral. Depois vocês vão ver no F2. Bom, o deslocamento máximo para a viga de piso é L sobre 350. O L dessa viga, o comprimento dela é 2,5 metros ou 250 centímetros. Então, o L sobre 350 vai dar 7,14 milímetros. Não pode ter um deslocamento vertical maior do que esse. Lançando lá no F2, a gente obtém 6 milímetros. Mas, ó, antes eu vou chamar a atenção aqui a essas cargas que foram adotadas. Inclusive, pessoal, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso, tá? Porque aqui é um pouco diferente e eu quero que vocês peguem a prática mesmo da execução. Para que não fique muito abstrato, né? Ó, a gente tem um F2 aqui. Eu vou abrir até o arquivo que eu usei, né? Aqui já está com as cargas majoradas, tá? Que foi o último que eu usei. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar isso tudo porque é até que rápido de fazer. Tá? Só para vocês pegarem a prática. Só que eu vou fazer um pouco rápido. Eu vou pegar a linha. Primeira coisa, eu vou lançar uma viga de 2,5 metros. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2,50. Vou lançar essa linha aqui. Eu já vou lançar aqui o material. Já está, ó, setado 200 gigapascal. A inércia. Como que vocês vão lançar? Vocês vão ter que lançar aqui como um perfil genérico. Aí, como que vocês vão fazer? Vocês vão abrir o Jim Perfil. Já vamos começar a fazer as configurações no Jim Perfil. Dentro do Jim Perfil, qual é o primeiro passo que a gente deve percorrer? Vamos acertar as propriedades aqui primeiro. Aqui é 24, porque a gente está tratando de um material CF24. Vou configurar aqui, ó, considerar o efeito de trabalho a frio. 24 e 37. Aqui está dos 20 mil, 7.700, ok? E agora, eu vou selecionar aqui, ó, a escolha do perfil NBR6355. É um perfil U125.53. É isso aqui. Só que eu quero que o software entenda que é uma seção caixão. Que vai ter uma outra aqui. Então, eu vou ir configurar. E aí, ó, seção composta por dois perfis. Então, eu quero que ele faça uma simetria em torno de Y. Porque o Y está aqui e o X está aqui. Exatamente isso que eu quero. E dessa forma aqui, ó. Então, olha o que vai acontecer. Ele fez a seção caixão em torno de Y. Aqui, ó, resultando naquele nosso peso que a gente encontrou anteriormente. Então, tudo ok. Agora, vamos para a segunda aba. Nessa aba, a gente coloca as cargas. Ainda a gente não encontrou isso aqui. Isso vai para os estados mínimos últimos. Tá? Aqui, a gente consegue extrair a inércia. O Ix. E aí, a gente tem que jogar o Ix aqui, né? Por que é o Ix? Por que essa viga, ela está sendo submetida a flexão em torno do eixo X? Então, a gente tem que colocar o Ix aqui no F2. 298. É só copiar e colar ali. Quanto que é a área? 12,908. E quanto que é essa altura? Essa altura é o BW, né? Que é o 125. E o Y' é metade do 125. Tá? Vou deixar minimizado aqui. Beleza. Então, a gente tem que lançar como uma seção com integral properties para a gente entrar com as propriedades aqui. Então, vamos aplicar. Beleza. As vinculações, a gente vai articular ambas as extremidades. Não se preocupem como que a gente vai fazer isso na prática, tá? Então, imaginem que a gente vai conectar essa seção, caixão, de forma articulada nas extremidades com a outra viga, que seria a viga 1. Tá? Beleza. Então, agora a gente precisa fazer algumas divisões nessa viga. Então, se a gente olhar aqui, a gente precisa dividir essa viga em 4 partes. Tá? Então, o matical está aberto aqui. Deixa eu apagar isso aqui, que eram as contas que eu estava fazendo. 2,5 metros dividido por 4 dá 0,625. Então, se eu vier aqui no F2, colocar um 0,625 aqui no grid, pegar ponto, e ó, eu vou fazer um ponto aqui, outro aqui que vai ficar bem no centro da viga, onde eu vou aplicar a pontual, e outro aqui. E aí eu vou aplicar uma carga uniformemente distribuída. Ele já está até aqui criado, né? Porque é de algo que eu já tinha feito o setup. Só que a carga vai ser de 0,6485. 0,6485. Nessas extremidades aqui. Que são as extremidades que não estão afetadas pela largura de influência da cantoneira. Vocês entenderam por que divide por 4, né? Deixa eu mostrar aqui o desenho de novo. Aqui na região central, ó, 1,25, é onde está com a largura de influência da cantoneira, que vai ser representada com uma carga pontual no centro. Então, sobra 1,25 para cá e 1,25 para cá. Por isso que eu dividi em 4, tá? Então, é... Só que, gente, a gente vai ter que colocar o peso próprio dessa viga, de qualquer forma, com uma carga uniformemente distribuída aqui. Tá? Isso não está representado ali pela carga pontual que a gente vai colocar da cantoneira. A gente vai ter que colocar o peso próprio dessa viga caixão. E aí, se a gente for ver lá, quanto que é o peso próprio? A ILS, segunda viga, é esse peso próprio aqui, ó. Então, ó, eu vou... Aqui é o chamado de P. Criar outra carga uniformemente distribuída. Eu vou chamar de 0,10, né? 0,10, 133. 133, pronto. Seleciona as duas e aplica. Tá? Que é do peso próprio dessa viga aqui. E agora, a gente tem que aplicar uma pontual aqui. De quanto? Bom, lá no ELS da nossa cantoneira, vamos subir aqui, ó. Aqui a gente está falando do ELS da cantoneira. Olha as reações de apoio aqui, das extremidades da cantoneira. É justamente essa reação de apoio que vai para a viga caixão. Só que, ó, é 4,023. 4,023. Vou deixar registrado ali. Só que, olha só. Nessa viga verde, que é a nossa viga caixão, chega duas cantoneiras. Então, vai chegar duas pontuais para baixo. Então, a gente tem que multiplicar isso por 2. Vezes 2. 8,046. Então, a gente tem que ir lá no F2, lançar uma pontual de 8,046. Tá? Então, fica isso. Deixa eu ir lá. Aí, ó. A gente acabou de gerar essa condição aqui. Tá vendo? Uma carga pontual aqui das duas cantoneiras que chegam nessa viga caixão. Tá? É justamente essa carga pontual que está contabilizando essa largura de influência que estaria aqui. Tá? Só que essa carga pontual não está contabilizando o peso próprio dessa viga. Então, por isso que a gente tem que jogar aqui de qualquer forma. Tá? Ela só está contabilizando aquela sobrecarga e peso próprio do painel wall. dessa largura. Tá? Eu acho que ficou claro aí, né? Bom, continuando aqui. Então, a gente obteve um deslocamento vertical bem no centro aqui de 6 milímetros. que está abaixo daquele 7,14 que é o limite. Então, passou pelo ELS. Agora, vamos para a verificação de ELU. Então, a gente tem essas cargas aqui. Só que a gente tem que majorar essas cargas. É... E o peso próprio da seção caixão, majorada, que a gente vai precisar, né? Pra lançar ali no meio. É 0,127. O SD, que é a carga que vai ficar ali nas extremidades, ó. Peso próprio da viga, majorada em 1,25. O peso próprio do painel wall, majorada em 1,4, como a gente já comentou anteriormente. Sobrecarga em 1,5. Vai resultar em 9,664 kilonewtons por metro. Olha só. A gente aplica essa carga que a gente calculou nas extremidades. É o mesmo racional. Nas extremidades. Aqui a gente só aplica o peso próprio majorado. E aqui a pontual do ELU, das reações de apoio do ELU da cantoneira. Isso aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. Só pra vocês não se perderem. Quando a gente fez o ELU da cantoneira, olha as reações de apoio aqui, ó. 6,002. Só que chegam duas cantoneiras nessa viga caixão. Então, por isso que é 6,002 vezes 2. 12,004. Uma pontual. Essa pontual tá contabilizando essa largura de influência aqui. Tá? Então, é... Opa, eu tinha pulado pra cortante. Então, o gráfico de um homem fletor é esse aqui, com o máximo aqui no centro. Então, a gente tem esse MSD aqui de 946,441. E a cortante gera esse gráfico aqui, com o máximo nas extremidades, de 12,121 kN. Gente, a gente tá tratando de flexão, né? No nosso caso aqui, vocês vão ver que a gente não vai considerar FLT. Porque a gente vai considerar que o painel wall tá contendo lateralmente a viga caixão, continuamente. Então, mas se a gente fosse considerar o FLT, a gente poderia calcular um CB aqui desse gráfico, do comprimento destravado, né? É... E aí, a gente poderia trazer uma economia. Aqui não vai ser o caso, tá? Isso só foi um comentário, um pouco meio que fora de contexto aqui. Bom, agora, basta a gente ir lá no DIN Perfil, que nem a gente já começou, né? Lançando o perfil. E colocar as condições de contorno aqui e gerar um relatório e analisar se passa, que no caso aqui passou. Tá? Então, eu vou mostrar aqui na prática pra vocês. A gente já abriu o DIN Perfil. A gente já selecionou o perfil. Já fez essas configurações aqui do material. Agora, a gente vem pra essa segunda aba. Vamos aqui, ó. Vamos determinar os parâmetros aqui. LX, LY. Bom, não vai importar aqui porque não tá sendo submetido a força axial de compressão. Mas, vamos praticar aqui em saber quanto que a gente considera esse LX ou LY. A gente tá falando dessa viga verde, né? LX é o comprimento destravado para que a barra flambe em torno de X quando tá sendo submetido a compressão. Flambar em torno de X nessa viga verde seria ela se deslocar pra cima e pra baixo. Ela flexionaria criando flecha pra cima e pra baixo. Vamos supor que duas condições. Se esse painel wall fosse fixado aqui, porque isso aqui são os encostos laterais do painel wall. Se esse painel wall fosse fixado nesses apoios laterais, de tal forma a adicionar rigidez pra que essa viga não consiga ir pra cima e pra baixo, pra cima ela já não vai conseguir ir porque vai ter o painel wall. Agora, imagine que a gente fixe o painel wall pra que essa viga também não consiga flexionar pra baixo. Aí a gente poderia considerar esse LX como sendo igual a zero. Vamos supor que seja isso. Agora, se na verdade não acontecer isso e essa sessão caixão consiga flambar pra baixo, aí a gente teria que considerar o comprimento aqui destravado LX como sendo o 250, que é o comprimento total. Aqui não importa pra gente porque a gente não vai ter compressão. E o LY? O LY é bem interessante aqui, olha só. O comprimento destravado pra flambagem em torno de Y, quando essa barra tá sendo submetida a força axial de compressão, a flambagem em torno de Y seria o quê? É essa barra flambar nessa direção, na direção horizontal. Só que, olha só, a cantoneira tá travando aqui bem no centro dela. É interessante, a cantoneira tá travando bem no centro dela. Então, o LY aqui seria a metade do comprimento, seria 125. O comprimento total é 250, o comprimento destravado pra flambagem em torno de Y é 125, que é esse trecho aqui. E pra flambagem lateral com torção, o LT é o nosso LB lá, tá? Aí também depende, aqui já nos interessa, né? A gente determinar esse parâmetro de forma correta, porque FLT é uma coisa que acontece com a flexão. Então, essa barra tá sendo submetida a flexão, então a gente tem que colocar esse parâmetro de forma correta. Bom, essa barra tá sendo submetida a flexão. Se a gente considerar que esse painel wall consegue conter essa viga pra torção, pra ela flambar por torção, então a gente conter continuamente, então a gente pode considerar isso aqui igual a zero, que vai ser o caso. Agora, se o painel wall não consegue cumprir essa função, então a gente teria que considerar o LT igual ao comprimento total, né? A não ser que essas cantoneiras aqui a gente considere que consiga conter a torção. Aí seria 125 também, né? No caso aqui, a gente vai considerar igual a zero, a gente vai considerar que esse painel wall vai conseguir conter continuamente pra FLT. Isso seria garantido caso a gente colocasse o painel wall bem fixado nessa... Nessa... Nessa seção caixão e não simplesmente apoiado nela, tá? Então, beleza. Então, força axial ND é igual a zero. A flexão que vai aparecer, é só olhar o nosso gráfico, o nosso MSD. O MSD aqui no gráfico tá 946.441, então é só colocar, ó, 946.441. Flexão em torno de Y não tem, vou colocar zero. E a cortante solicitante de cálculo é 12.121, 12.121, tá? Reforçando, se tiver axial, positivo é compressão, negativo é tração aqui no Jim Perfil. Pronto, basta a gente selecionar a flexão composta, calcular, ele gera o memorial que vocês podem utilizar aí no seu memorial de cálculo. E aí ele passa com 0,934, ou seja, passou ok. E passou sem estar super dimensionado nem nada, então a gente pode até manter essa viga. É claro que, já que é um software prático, a gente poderia vir aqui, ó, e selecionar uma mais leve, por exemplo, ver se passa. Calcula de novo. Aí não passa. Essa é a mais leve mesmo. Então, vou voltar aqui pra... Pra que tem 3 milímetros de espessura de parede, pedir pra calcular de novo, ele passa. E aí, a gente, basta você pegar isso aqui, ó, copiar, ó, só vou mostrar pra vocês, se você fizer isso, copiar e colar no Word, ó como fica. Tá, fica bem interessante aqui, com todos os cálculos feitos. Então, isso aqui serve de memorial, enquanto você ainda não sabe fazer na mão os cálculos da 14762. Tá. Não há nenhum problema em utilizar esse software, porque os parâmetros que a gente coloca como input ali, tem o mesmo racional que a gente já sabe da NBR 8800. Então, finalizamos agora a viga 2, e com as reações de apoio da viga 2, a gente consegue calcular a viga 1.